Vixe! Se tem Maraíza no piano, meus amigos! O trem ficou sério, né? React aí do Murilo Rupi com a Maíra e Maraíza, roda a vinheta! Aô, trem bonito bom! Eu sou o Miller Bento e você está aqui no Canal TV, meu sertanejo! Canal mais sertanejo do Brasil! Rapaz, vou te falar um negócio que fit é esse, né? Um dos mais aguardados aí do ano, se não o mais aguardado porque tem várias coisas atreladas e agregadas, podemos dizer, né? Nessa participação. Então, vamos reagir aí voltando à nossa essência aqui do TV, meu sertanejo que muita gente pede pra gente reagir, comentar, dar nossa opinião sobre as músicas, álbuns. A galera gostava bastante desse quadro. Estamos retornando aqui com essa música do Murilo Rupi com a Maíra e Maraíza. Então, ajuda a gente aí com like. Vamos aumentar a meta aqui de like pra 2 mil likes? Porque a expectativa dessa música tava tão grande, desse feed tava tão grande que eu acho que a gente tem que elevar aí o nível de likes, né? Vamos atingir a meta aí de 2 mil likes neste vídeo. E você tem que comentar duas coisas aí. O que você achou da música e também uma próxima música que a gente tem que reagir ou álbum aí sobre a nossa opinião. Bom, uma coisa que dá pra notar no clipe e lá no dia da gravação, a gente teve essa satisfação aí de estar no dia da gravação. Inclusive, agradecer o Murilo Rupi e a equipe aí também. Foi incrível estar presente pra ver este encontro de Murilo Rupi e Maíra e Maraíza. Porque assim, turma, lá no dia eu arrepiei e todo mundo ficou chocado ali. Em dois momentos no sertanejo que me marca bastante, que me arrepiou ao presenciar a energia de estar no local. Uma foi na gravação do DVD do Henrique e Juliano, que foi lá na fazenda deles. E a outra foi aí na participação de Maíra e Maraíza e Murilo Rupi. Que lá no dia não tinha uma pessoa lá que não ficou emocionada com aquele momento. Pois tinha a questão também ali da Marília Mendonça, desse encontro e a gente assistindo aquele laço que foi criado entre os três, entre o Murilo Rupi, a Maíra e a Maraíza. Tudo isso graças à nossa rainha Marília Mendonça. E de uma coisa a gente tem certeza, né, turma? Que a nossa rainha deve estar muito feliz olhando tudo isso lá de cima. Muito louco, né? A entrega que a Maíra tá ali, uma concentração muito grande da Maíra ali. É legal se notar isso. Que ninguém conserta uma taça quebrada, uma folha rascada e mulher quando diz que já era. Rapaz, a gente tem que falar, o Murilo Rupi, ele é um artista muito completo, cara. É incrível isso, né? A construção de carreira que ele vem fazendo, né? Ele que trata muito bem seus fãs, a gente que acompanha ele nas redes sociais aí. Além de ser um excelente compositor, um excelente intérprete. E a entrega dele ali em cima do DVD, em cima do palco, a presença do palco. A energia, a gente, parece que a energia transmite na tela. E olha a Maíra com raiva ali, interpretando. Cara, é surreal isso. Rapaz, a Maíra chamando o Murilo Rupi ali, não tem quem não arrepia. Não tem jeito, velho. Parece que a gravação ali do DVD é da Maíra e Maraís. Ela chama com tanta vontade o Murilo Rupi. Parece que o Murilo Rupi que vai entrar no DVD pra participar. Opa! Murilo Rupi! Maíra e Maraís. Sensacional! A concentração da Maíra ali é surreal. Ela tá, tipo, dando essa câmera ali na frente ali. Uma participação que acabou abraçando o Murilo Rupi ali, né? Tanto de uma forma profissional e emocional, né? Nossa, dá pra ver no rosto da Maíra a entrega, a emoção dela ali, turma. Olha isso! Essa música, ela vem pra engrandecer o nosso cenário musical atual, né, turma? Porque ela tem uma melodia incrível. Ela tem uma história muito legal, porque é aquela parte, né, da representatividade feminina, né? Sobre as mulheres que não aguentam mais os homens, né, machistas, os homens agressores, relacionamentos tóxicos e tudo mais. Eu acho que combina muito com a proposta que a Maíra e Maraísa vem trazendo também, sempre trouxe. Então, eu acho que a música escolhida também foi algo muito inteligente, foi algo muito certeiro, assim, na minha opinião. E se encaixou demais, porque exige interpretação, não é qualquer um que canta, meus amigos. É... Você cantar uma música dessa aqui no boteco, cantor de boteco, o cara tem que manjar, o cara tem que saber, né, velho? Porque olha a interpretação, a entrega que você tem que ter na música. Essa vida que ninguém consegue... Nossa, essa parte do Murilo Roof. Cara, isso que eu acho legal, isso que eu acho interessante do artista, a entrega dele ali no palco, né, velho? Uma taça quebrada, uma folha arrasada e mulher quando diz que já era... Tem coisas nessa vida... E já era... Queria saber cantar assim, só isso, só queria cantar assim, só... Apenas. E no final, esse finalzinho parece um cora... Você tá doido, velho? Perfeito o encaixe de vozes. E já era... Loucura, 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 loucura. Que perfeição é esse feat, é de emocionar. Nossa, no final dessa música, assim, a gente escuta, parece que, tipo, preencheu, assim, sabe? E é muito perceptível a entrega que a Mayari Maraes estava ali no palco. Porque, às vezes, o artista é convidado pra fazer uma participação e ali ele não sabe, vai, não sabe a letra e tudo mais, e bababá. Tá, tipo, nem aí pro feat ali. Então, três pontos que me chamaram a atenção, que eu acho que são pontos essenciais. Ali, o início, né? Maraísa no piano, que é uma coisa que chama a atenção, remete a diversas músicas importantes na carreira aí de Mayari Maraísa, né? Principalmente Medo Bobo aí, que é o grande sucesso de Mayari Maraísa, né? O segundo pilar aqui, pra mim, que é um ponto essencial, é a entrega e interpretação do Murilo Ruf ali. Ele tava ali com sangue nos olhos de fazer aquilo ali acontecer. E tá na cara dele ali, que ele tá muito feliz com aquele encontro, com esse laço que a Marília realizou. E o terceiro ponto é a entrega da Mayara, que no vocal, né? Essa música aí não tem jeito, velho. A Mayara entregou tanto na voz, tanto ali na presença de palco, né? E a música, que é sensacional, sem dúvidas, estará entre as melhores do ano, principalmente aqui do quadro do TV Meu Sertanejo. Quero saber a opinião de vocês, turma. O que vocês acharam da música? Deixa o dedo no like, comenta aí alguma música que a gente tem que trazer aqui pra vocês. Se inscreve no canal e tchau, obrigado! Aperta no botãozinho vermelho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.